Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estamos aqui para mostrar um bug muito louco aí para vocês, beleza? De como tá conseguindo aí bastante polímero e esta placa aqui de chumbo, tá galera? Primeiramente você vai precisar aí desta bateria aqui de carro, tá? Para poder estar dropando aqui, reciclando e dropando esta placa de chumbo E para dropar aí o polímero uma arma full, tá? Sem utilização, pode ser aí uma Glock, eu estou usando a Espingarda porque eu tenho bastante, tá? E o alcance dela não é tão grande assim comparado às outras armas, tá? Então posso estar reciclando aqui para estar conseguindo aí o polímero Que serve para você estar fazendo modificações de armas, montando a TV que é o meu caso, né? Que estou quase conseguindo aí, só está faltando mesmo o polímero, beleza galera? Então você vai precisar ainda da recicladora, quando você clicar aqui nesses três pontinhos aqui, tá vendo? Vai mostrar os níveis aqui de eletrônicos, sopas, beleza? Para poder dropar esta placa de chumbo aqui, você vai precisar de talpado eletrônico, tá galera? Eu aconselho estar no máximo, tá? Você pode tentar aí com menos, a partir do 40 Só que eu vou explicar aí o porquê tem que estar no máximo em eletrônicos, tá? A arma já não precisa estar no máximo, tá galera? Eu estou no 43 ali, o meu nível de arma e eu já estou conseguindo aí polímero muito facilmente, tá? A partir do 40 aí você já pode estar tentando, beleza? Eu expliquei aí da bateria que tem que estar no máximo, por quê? No máximo galera, é 5% de chance de estar dropando esta placa de chumbo, tá? Então já é difícil aí no máximo, tá? Já esta espingarda aqui, ela já não é tanto, já é 19% aí, beleza? Para você estar dropando, só que o que acontece? O bug vai consistir em você ou colar pasta ou limpar dados Eu vou explicar as duas maneiras, tá? Eu vou fazer aqui o primeiro procedimento de colar pasta, beleza? Pode ver que tem 1 hora aí para estar reciclando esta arma, beleza? Aqui agora são 2 horas e 15 Então eu vou programar aqui o relógio para despertar as 3 horas e 10, tá? Para ter 5 minutinhos de desconto aí para eu estar podendo entrar no jogo e tal E mostrando aí para vocês, beleza? E o que eu vou fazer aqui? Como eu vou colar pasta, galera, eu vou salvar a pasta do jogo Se você for limpar dados, não precisa fazer este procedimento aqui que eu vou fazer agora, tá? Mas eu acho bem melhor colar pasta, tá, galera? Eu vou ensinar das duas maneiras aí, mas eu acho bem mais fácil colar pasta, tá? E por que colar pasta e por que limpar dados? Porque é o seguinte, às vezes, ó, tem 19% de vinho polímero Mas às vezes você recicla a arma e ele não vem Ele não vem, então você vai perder a sua arma e não vai ter o polímero, tá? Esse aqui é mais difícil, tá? A bateria, você pode limpar umas duas, três vezes aí, tá? Para poder... Eu aqui, está dando direto na segunda, na terceira tentativa, vem essa placa de chumba, tá? Mas eu estou no máximo, beleza? E o que acontece? Você limpando dados, ele vai resetar o ponto Ele já caiu aqui, então é certeza que vai vir o item, tá, galera? É só você ter paciência aí colando pasta ou limpando dados, tá? Então eu já coloquei aqui, eu vou colocar o relógio para despertar E vou fechar o jogo, vou colar pasta, tá? Vou fechar o jogo completamente Vou ensinar para vocês aqui como que cola pasta Já tem vídeo no canal ensinando, mas só que eu vou fazer o procedimento aí tudo certinho, tá? Você vai precisar do administrador de arquivos Se caso você não tiver esse administrador de arquivos, galera Deixa aí nos comentários aí, tá? Que eu coloco o link aí de um administrador de arquivos Para você poder estar fazendo esse procedimento, tá? Aí você vai em memória interna do celular Em memória interna, você vai procurar a pastinha chamada Android, galera E depois nesta pastinha Android, você vai procurar a pasta Data Procurou Data, você vai ver essa pastinha que é o jogo do Last Day Que é Zombie Survival Craft, tá? Você vai clicar nesses três pontinhos Vai copiar esta pasta, tá? Você vai copiar esta pasta Aí você decide, se você quer salvar ela no cartão de memória Se quer salvar ela na memória interna, não tem problema Eu salvo aqui na memória interna Vou lá na pastinha Android também E eu crio uma pasta aqui perto lá do Data, tá? Para não dificultar tanto e ficar mais fácil assim Para vocês entenderem também, beleza? É só você criar uma pasta nova aqui Eu não vou criar porque eu já tenho já uma pasta aqui de backup Tá vendo? Last Day Backup Aí você vai colar a pastinha que pode ver que já tem uma pasta aqui, tá? Que eu sempre faço esse procedimento Então você vai colar, aplicar a todos os arquivos e subscrever, né? E você vai copiar a pasta do seu jogo aqui, galera Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui para despertar, né? Quando der uma hora, passar essa uma hora Eu vou voltar lá no jogo e vou mostrar para vocês Eu espero que não venha o polimiro logo de primeira Para vocês estar mostrando para vocês, tá? Então eu vou esperar aqui e já volto com vocês aí, tá? Beleza, galera, já passou aqui o tempo Deixa eu ver aqui Faltou apenas alguns segundos aí Para poder estar desmontando aí, tá? Esta espingarda na recicladora Vamos ver aí se vai vir um polimiro de primeira, né, galera? Eu espero que não venha desta vez de primeira Para poder estar mostrando para vocês aí Como que faz, tá? Então vamos esperar aí esses segundos aí Faltou apenas alguns segundinhos aí Para poder ver se vai funcionar Mano, deixa eu já pegar aqui Que eu vou passar aquele chão ali para level Para chão de pedra, né? Deixa eu pegar algumas coisas aqui Enquanto lá está... Peraí, beleza Acho que aqui já está bom Falta só aquela partezinha ali para deixar tudo de pedra Deixa eu ver se... Ó, nove segundos Vamos ver aí se vai vir um polimiro Ó lá, segundos... Ó, não veio, tá, galera? Não veio Aí o que você vai fazer, tá, galera? Ó, tem dois procedimentos aqui Que pode ser feito, tá? O primeiro é o colar pasta Que é o que eu ensinei lá A gente já salvou a pasta do jogo, né? Já lá já está salva Se você for fazer esse procedimento colando pasta Agora você vai fechar o jogo completamente Eu vou mostrar para vocês, tá? Ou se você preferir limpar dados, galera Aí você não precisa fazer o procedimento lá De salvar a pasta, tá? Você simplesmente aqui, agora Você vai limpar dados, beleza? Só que faça esse procedimento Principalmente se você sabe fazer Se você é acostumado aí Para não dar nenhum problema Beleza? Limpando dados Então, vamos lá que eu vou colar pasta, beleza? Você vai ter... Precisa fechar o jogo completamente Não é para deixar minimizado Nem nada, beleza? Então vamos fechar o jogo aqui Agora aquela pastinha que a gente copiou lá O save do game A gente vai copiar ela, tá? Tá lá no backup Beleza? Vai na memória interna Android Em data E você vai colar a pasta aqui Em cima da... Dessa pasta do jogo ali, tá? Copiar tudo e subscrever Beleza? Deixa eu esperar carregar aqui Então beleza, galera Já colou a pasta Agora eu vou abrir o jogo novamente, tá? É... Vou entrar já com vocês aqui No jogo lá dentro da minha base, beleza? Prontinho, galera Já colei pasta Agora vamos lá ver se vai vir o polímero Ou se eu vou ter que fazer esse procedimento de novo, beleza? Geralmente vem na segunda ou na terceira tentativa aí Vamos lá Olha lá, não veio de novo, tá? Então vou fazer esse procedimento de novo Vou fechar o jogo completamente E vou copiar a pastinha lá Vou voltar na memória interna Beleza? Vou lá no backup Vou copiar essa pasta de novo Que é o... O jogo anterior lá, né? Vou copiar Memória interna de novo Android Data E vou subscrever aqui de novo, tá? Vou atrasar o... É... O jogo de novo, beleza? É... Vou fazer esse procedimento E vou voltar lá na base De novo, beleza, galera? Volto com vocês lá Beleza, galera? Segunda tentativa É... Eu espero que agora tenha vindo pro lembra Senão vai ter que colar a pasta de novo, tá? Então vamos lá Beleza? Vamos ver se agora veio Olha lá, galera Não veio Mas já veio uma modificação de arma, tá? Então vou fazer isso de novo Vou voltar aqui com vocês agora Só quando eu dropar o polímero, tá? Vou marcar quantas vezes aqui Eu vou colar pasta Galera Eu colei pasta quatro vezes, tá, galera? Foi necessário aí quatro vezes Geralmente vem dois, três Mas aí às vezes acontece isso, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aí O que veio, galera Olha aí, ó Olha que estouro, tá? Veio dez molas Veio... É... Peças originais aí de armas, tá? Veio o nosso polímero aí E veio uma modificação de armas Beleza, galera? Deixa eu colocar aqui pra ver se veio Ó, veio repetida, tá? Veio repetida, mas... Tudo bem Veio uma modificação de armas aí Um polímero Então veio quatro itens aí Em uma arma full, tá, galera? Se você for fazer as contas aí Pra você ganhar um polímero É... Geralmente lá no segundo andar Vem quatro, seis polímeros, tá? É... Digamos que você vai reciclar seis armas novas Pra ganhar seis polímeros Beleza? Se você for lá no bunker bravo Pra ganhar esses seis polímeros Você vai gastar arma Roupa Kit Comida Água E tudo mais, tá? Aqui não Você só vai gastar uma arma, tá? Então compensa, tá, galera? Então agora o próximo que eu vou fazer Vai ser com a bateria, tá? Vou mostrar aqui também com a bateria Beleza? Então eu vou fazer o mesmo procedimento Eu vou colocar aqui Dez minutos, certo? Agora já é três e vinte e nove, né? Então três e trinta e cinco Por aí Eu volto aqui com vocês, tá? Vou salvar a pastinha do jogo novamente Pra fazer o save aí, né? Vou fechar o jogo aqui completamente, tá? Vou fechar o jogo E vou fazer o mesmo procedimento Vou ensinar aqui pra vocês De novo, tá? Vou fazer, ó Já tá aqui na memória interna Vou copiar o data, tá? Vou copiar o zombie craft aqui Vou lá salvar na minha pastinha, tá, galera? Olha lá Já tá salvo aqui de novo, tá? Então aquele progresso ali O polímero e tudo mais Já tá salvo aqui no jogo Show de bola, beleza? Então agora eu volto com vocês aí Daqui a pouquinho aí, né? Pra gente estar pegando lá Pra ver se já tá vindo lá o carbono, né? Beleza? Galera Olha aqui, galera Na primeira tentativa, tá? Eu coloquei aqui Esperei os dez minutos E na primeira tentativa Eu nem precisei colar pasta E eu pensei que ia demorar mais Porque é cinco por cento de chance só, tá, galera? Então muito show de bola, tá? Não precisei colar pasta aqui Pra poder tá Na primeira tentativa Já veio, tá, galera? Então muito show de bola Essa dica aí pra vocês, tá? Esse bug já é um pouquinho antigo aí Mas É... Tô... Decidi trazer aqui para o canal Por conta aí dos polímeros Muitas pessoas perguntando Onde conseguir tais... Tais itens Como essa daqui, tá? Então já decidi trazer aí Um vídeo completo Explicando como conseguir E uma forma mais fácil aí De você estar conseguindo Beleza, galera? Grande salve aí Para os canais parceiros, tá? Twister Games 2019 Nativo Games aí Beleza? Tamo junto aí E mais um aviso aí, tá, galera? Eu tô com a meta aí De até o fim do ano Chegar a 30 mil inscritos É isso mesmo, galera Eu quero... Não quero... Eu quero 30 mil inscritos Tô com a meta aí E eu vou chegar a 30 mil inscritos Tá, galera? Então eu conto muito aí Com a sua ajuda Eu vou mudar completamente O formato dos vídeos aí Eu vou começar a gravar tudo A 60p Os vídeos Eu vou colocar tudo Ultra HD Para o YouTube, tá, galera? E a série lá do Life After Também Eu vou ver se eu começo Do zero Vou ver se eu faço Um Last Day também Do zero, tá, galera? Então vai vir Muitas novidades aí Eu conto também Com o seu feedback, tá? Deixe nos comentários aí O que você gostaria de ver Aqui no canal Eu já trouxe outros vídeos Lá The Shelter Survivor Lá O... Do dinossauro Também lá, tá? Tem vários jogos É... Jogos aí Que eu pretendo trazer Tá, galera? Então comentem aí Deem dicas aí De conteúdo Que eu possa estar trazendo Também Fora o Last Day Tá? Que o Last Day Todos os dias Eu vou trazer sim Conteúdo do Last Day Mas eu quero trazer outros aí Para vocês Beleza, galera? E essa dica aí também Comentem o que vocês acharam Mano Tá me ajudando muito Que eu vou conseguir montar O meu ATV Assim, tá, galera? É... Tem gente que fala aí Que, ah, não sei o que E tal Você tá fazendo bug Qual o mérito? Mano É muito... É... É trabalhoso, tá, galera? Mesmo você fazendo bug Tá, galera? Você tem que se esforçar Para você É... Conseguir o que você quer Tá, galera? Então tá uma dica aí Para todo mundo, tá? Se esforce Que você vai conseguir Tá, galera? Então contem também Com a ajuda de vocês aí Se inscreva no canal Que eu vejo aí No Analytics aí Do Google aí Que a maioria das pessoas Que assistem Os vídeos não é inscrito Tá, galera? Então não custa nada Se inscreva aí no canal Deixa sua assinatura aí No canal Dark Tutorial Beleza? E eu te espero aí No próximo vídeo Falou!